Qual que é o próximo passo? Próximo passo agora é você colocar o combustível para rodar o seu sistema. Então você vai vir aqui em cima, está vendo? Aqui em cima tem essa chaminha, tem o globinho, o molequinho aqui, aqui eu vou na chama, só que aqui vai aparecer o valor que eu tenho, tem que ser em matique. Eu tenho justamente 19 matique. Então eu vou adicionar aqui as matiques para poder operar. Lembrando que se você investir 100 dólares ou 1.000 dólares, 2.000 dólares, a quantidade de taxa de gás que vai cobrar é a mesma. Então é importante você ficar atento nisso. Vou colocar aqui 15 matique e vou clicar nessa opção para finalizar e vai pedir a confirmação. Ela vai fazer a sincronização, vai fazer ali com a rede normal. Então tudo isso você vê que é automático, vai acontecendo pela rede. Está aí, transação 3 concluída. Então eu já fiz 3 transações e todo o histórico ele fica detalhado para você aqui. Depois você vai poder ver as transações aqui, está bom? Bom, carreguei o gás, se você olhar aqui você vai ver que já aparece, 15 de gás. Agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu colocar o valor para que eu possa operar. Então eu vou agora simplesmente mostrar para você, eu não vou fazer isso agora, mas eu vou simular como é que você vai fazer. Aqui na sua carteira, você vai transferir o SDT para você, o SDT pela rede Polygon MyNet. Quando esse SDT chegar aqui para você, você vai voltar aqui no site, ok? E você vai vir nessa opção aqui, Swap Book. Aqui, você vai trocar o seu SDT pela moeda, está vendo? Pela moeda USD Coin, essa de cima. E aí o que você vai fazer? A quantidade que você tiver de USDT, vamos imaginar que você colocou lá 500 dólares. Aparece em vermelho porque não tem, mas é só para você entender. E aqui, você repete os 500 novamente, e clico aqui em confirmar swap, está vendo? Não vai acontecer porque não tem valor nenhum. Esse botão aqui, ele teria que ficar verde, ele fica verde, você clica, aí aparece aquela opção igual foi feito nas três transações anteriores, e o valor vai aparecer em transações pendente. Você vai perceber que em transações pendente, vai aparecer para você a operação aqui, você vai aguardar o valor entrar aqui. Quando o valor entrar aqui na USDC Coin, que é a primeira moeda aqui em cima, login azul, você agora vai colocar ele para operar no robô. E como é que você faz isso? Você vai descer até aqui embaixo, está vendo? E aqui embaixo você vai ver que tem uma casinha dashboard, remover saldo, o menu, e tem esse botão aqui, adicionar saldo. Você vai clicar nele. E é justamente aqui que o seu saldo vai estar, aonde você vai adicionar a liquidez, e aqui já está até falando. Quando você fizer isso, automaticamente o seu sistema vai começar a operar para você. Você vai perceber que aqui em cima, onde está a liquidez, que está 00USDC, vai aparecer o valor que você enviou, e o seu robô, ele não vai estar parado. Ele vai estar rodando aqui, está vendo? Onde está esse play, ele vai estar rodando, e você vai perceber que vai começar as operações. Ok? E agora eu vou ensinar a você no próximo tutorial, como você fazer um vídeo, perdão, como você fazer para receber as operações através de um outro aplicativo. Então eu vou finalizar esse, e vou fazer um novo, para não ficar tão longo assim. Espero ter ajudado. Seja muito bem-vindo a Conecta Cripto. E aqui você vai receber uma rentabilidade em média de 0,5%, 1% é o que tem dado, 100% no automático, tudo na sua carteira descentralizada, sem você precisar depender de ninguém no seu controle. Valeu, tchau, tchau.